Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Rapaziada, sextou e nós tá como? Nós tá aqui gravando aquela análise de mercado Pra compartilhar dicas valiosas com vocês Então mano, fortalece aí, ajuda o nosso trabalho, deixa aquele like Se você for novo por aqui, aproveita pra se inscrever e ative todas as notificações, beleza? Bora começar? Então, vou iniciar aqui pelos nossos queridos DM exativo, rapaziada, pra quem acompanhou o vídeo na parte da tarde aí no nosso canal Mano, a EA, ela fez aquilo que a gente mais temia, mano Ela sim, ela valorizou os 83, viado Ela valorizou os 83, então o fim do mundo está se aproximando Porque os 83, mas não subia nem fodendo, mano Não subia nem fodendo, cara Ela mandou esse DM aqui, ó Garantia 84 mais, tá? E aí, agora até deu uma baixada, tá? Tem aqui 1.300, 1.500 Mas olha só, já tem aí alguns a 2.000 coins, família E aí, rapaziada, é o seguinte Por que que a EA valorizou os 83? Os 83 começaram a ser, a valorizar ontem, né? Graças a esse código que o Footwatch vazou Então, basicamente, a parada é a seguinte O Footwatch vazou esse código aqui de garantias, de cartas informe E aí, família, não veio garantia informe Veio ali, essa garantia aí de 84 mais O que me leva a pensar Que trata-se de uma manipulação dos códigos Talvez, por que, família? Em termos de programação, eu já estudei um pouco E ela pode colocar aqui Ela pode colocar aqui É... Esse, esse daqui, ó Esse, esse aqui, ó É... Esse daqui, não Vamos colocar aqui, ó Esse TOTWPlayer Isso daqui é o que nós enxergamos E esse FootunderlineStoryPack Underline, é... Mil... É 1063 UnderlineName É verdadeiramente o Pack Então, tipo, ela pode colocar o TOTWPlayer aqui Porém, colocar um garantia mais 84 Garantia mais 86 lá em cima Ponto Outra coisa importante É... Se não vazou Se não vazou essa garantia 84 Mano, como que a galera que fica analisando os códigos Deixou passar desapercebido isso? Então, assim O que eu consigo perceber É que a EA vai deixar vazar Aquilo que ela quer que vaze Entende? Qual que é a parada? É tipo... É... Uma empresa que vai lançar um jogo E vazou Não é que vazou, mano É que pra criar um hype em cima daquilo A empresa deixa vazar um trailer Deixa vazar uma parte da gameplay Deixa vazar um pouco dos gráficos Enfim, então a gente... Não podemos mais... Não podemos mais confiar aqui 100% nos códigos Devemos tentar fazer uma leitura Qual que é o problema? O problema é que quando saiu esses códigos ontem É... Os 83, mano Já deram uma subida Então já tava quase nisso daqui Então hoje subiu mais ainda Ah... E aí a gente não sabe Quando que pode vir essas garantias É... Cartas informe Se realmente virão Outra coisa que aconteceu também Os 84, ao invés de baixar Acabaram subindo, né? É... Os 85, a mesma coisa Deram uma subidinha aí Porque a carta do Marrês, né? Veio aí pra... Pra poder dar essa segurada aí no mercado Ah... Então sim O mercado tá bem diferente Daquilo que a gente tá habituado Eu já falei isso daqui algumas vezes no vídeo A gente precisa... Um pouco... É... Rever aí Em termos de trade O que a gente vai fazer Os trades que ainda funcionam, tá? Trades que ainda funcionam É... Eu tenho aquela listazinha básica aqui Aonde eu faço tanto o trade massivo Quanto a análise recorrente dessas cartas aqui Tá? Então... Ah, Lázaro Qual carta que você tá comprando? Na verdade Eu analiso elas momento a momento Não é que eu vou lá e vou comprar tal carta Não Determinado momento tal carta tá top Opa! É hora Ah não Determinado momento a carta não tá tão boa assim Aí a gente dá uma recuada Por exemplo, ó O Hermoso aqui, ó Eu cheguei a pagar 1.800 coins no Hermoso Eu tenho muita, muita carta do Hermoso Pra poder vender Não sei se eu vou conseguir buscar elas Lá na minha lista de transferência Mas já é um lucro, tá? É um lucro em cima disso daqui Eu pretendo esperar mais um pouco Porque como os headliners time 2 saiu hoje Não tivemos um DME que valoriza aí Que valoriza, né? Aí muito as cartas ouro raro Então é uma outra coisa que a gente tem que ficar atento O Hermoso ele tem um potencial muito grande de valorização, família Então quando a EA solta algum DME O Hermoso, o próprio Nacho, o Bartra, o Kondê Mano, o Kondê, ah interessante galera O Kondê ele tá passando aí por 2.400 coins Teve Kondê que eu paguei 1.800 coins mais cedo E eu peguei muitos, velho Muitos mesmo Eu comprei mais de 100k em Kondê Então é uma carga interessante aí O Zuma tá praticamente o mesmo preço Meu Deus, família Olha o preço desse Albiol, velho Desgraçou O Rúdiga deu uma subidinha também O Acerve deve ter subido assustadoramente Esse Hernandes aqui ele tende a bater teto, tá? Meu Deus, velho O maluco já tava caro, velho Nossa Senhora O mercado tá muito da hora, velho Nossa, mano Olha esse Acerve, viado Tá muito da hora, mano Tá muito da hora mesmo O Hernandes aqui subiu um pouco Não, 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 não Na verdade ele até caiu, né? Só que como ele tá aqui na Nas paradinhas ali, ó Dos Headliners Team 2 A tendência é que sim, tá? Ele tende a subir bastante aí De precificação Voltando a falar sobre os trades Mano, ó Essa cartinha do Condé Quando que eu peguei ela? Peguei hoje na parte da tarde Ali por volta de uma hora É, uma hora da tarde Uma e meia Algo sei Tenho uma analisada É uma carta que tá sempre saindo aí Por 2.500 2.700 2.700 coins Tava passando por 1.800 Vou pegar Eu não tenho Muitas opções de mercado, né? Como eu mostrei pra vocês aqui, ó Nós não temos muitas opções Em termos de trade De investimento Então, família O melhor trade pra você Cara Tenta pegar Esse trade Ele vai funcionar Praticamente com qualquer cartinha Do Ultimate Team, mano Qualquer cartinha Do Ultimate Team É claro que aí Os 84 Os 85 Né? E os 86 Tende aí Você tem a chance De conseguir um lucro Um pouquinho maior Ou um lucro um pouquinho mais fácil Principalmente os 84 Que são cartas que saem mais em pacote Então, a ideia É você comprar essas cartas 500 Mil coins Mais baratas Né? E botar pra vender aí Pra que você ganhe as suas coins Em cima disso Tá? Basicamente É isso Ahn Tô muito esperançoso Que essas Esses DMEs De garantia Seleção da semana Dê uma boa baixada Em cartas Da seleção da semana Pra que a gente possa fazer Um investimento Tá? É um trade Que é muito legal É muito legal De ser feito Nossa, mano Tá bem No Eita, porra Olha, mano Ui O Pisa chegou a bater 9500, mano 9500 Caralho 10 10k, mano O Pisa chegou a bater Price Range O Pisa, família Uma das piores Cartas pra trade aí Meu Deus Meu Deus, velho Ah, mas não é o Price Range dele? Ah, o Price Range subiu? Será, família? Será que o Price Range subiu? Essas cartas Tavam com 10k ontem Não tava, não? Tava sim, mano Tava Ah, não A gente continua, né? O Burke aqui continua É, o Serigo subiu pra 12k É, o Serigo subiu pra 12k O Patrício aqui subiu pra 12k É, mano Acho que a EA Abriu as pernas, hein? Teve jeito não, família Teve que subir ali E aumentar o Price Range Uh, que delícia, hein? Uh, lalá Basicamente É isso daí Tiveram que aumentar o Price Range De algumas cartas Será que os 86 Eles aumentaram também? Vamos ver lá Carvajal 28k Nossa, mano É, é, é É bravo demais No 10k 25 Vamos ver Aumentou Boa Linda, caralho É isso aí É aumentado o Price Range Do Carvajal Vou comprar alguns ali Porque é uma carta Que tem o potencial De bater 35k Muito fácil, tá? É... Não durante os torts Durante os torts A gente sabe que vai cair bastante É... O De Gea também tá aqui Bem interessante Agora a dúvida é, família A dúvida é Mudou o Price Range Inclusive eu descobri com vocês Aqui no vídeo É... Essas cartas irão subir de preço? Possivelmente Provavelmente, tá? É bem... É bem provável Que essas cartas realmente Subam de preço Vou até ligar o meu console aqui Pra eu poder comprar O que eu tenho ali, cara Vou comprar algumas cartas aqui Alguns 86 Recomendo que você faça aí Isso Recomendo que você faça isso Porque como a gente já viu aqui Ó, o próprio Carvajal Tem um potencial de crescimento Absurdo, mano Absurdo E eu falei Eu falei várias vezes A galera falou que não Que não ia subir Que era isso daí mesmo Eu falei que o Price Range Ia subir Sabe por quê? Porque lá no FIFA 19 Quando a gente foi fazer Os DMEs de iPhone Mano 86 Era 40k Era bem mais caro Tipo assim Não tem lógica A EA colocar ali Eu acho que o Bullet Era, nossa, mano Era DME Pra desgraçar Pra fazer Então, tipo Se as cartas Ficarem muito baixas Ela vai ter que Aumentar muito O número de DMEs Pra galera poder fazer E eu acho que não é Tão interessante Assim até mesmo Pra gente Fica extremamente Cansativo Então, a ideia De aumentar os Price Range Show de bola É isso daí Vamos aproveitar agora Eu vou pegar alguns Carvajals Vou pegar ali Alguns DGEA E vou torcer Para que valorizem Família Boa, boa Muito bom Gostei Gostei demais Tá? Falando aqui Rapidamente Fazendo aquela análise Do Team of the Week Né? Seleção da semana O que aconteceu Com essas cartas? Aqueles 82 Subiram, né? Deram uma subidinha Boa ali, ó Os 84 É... Não caíram Não caíram É... E até o 83 Ali o Vasquez Também não caiu É... Mas não subiu Tanto assim Também não, tá? Ficou delicinha ali Bem interessante Uma cartinha Que eu vou estar de olho Essa daqui, ó Essa cartinha Vou fechar tudo aqui, tá? Essa cartinha aqui Aqui Vou fechar aqui também É... Eu tô de olho Nessas cartinhas pratas Analisando Não é que eu vou investir Tá, família? Não é que eu vou comprar elas agora Mas eu tô analisando Pelo seguinte papo E com base, né? Nisso daqui, ó É... O... Wadji Wadji aqui, ó Acho que é Wadji Que se fala, né? Wadji Wadji É... Ele vai subir Ou ele vai cair de preço? Né? Porque é uma carta que, porra Nossa Não entendi, não É... Tá ali 17k Ah, tá Entendi, entendi, entendi É porque ele subiu Mas não subiu tanto Assim, tá? É... É dessa semana Ah, essa é da semana 14, né? E o outro aqui Da semana Dessa semana Da semana atual A minha dúvida é Será que essas cartas vão subir Muito de preço? Será que elas vão... Ou será que elas vão cair? Ou será que elas vão se manter? A minha ideia aqui Não é falar que Ah, eu vou comprar ela ou não A minha ideia aqui É analisarmos Pra ver se realmente É... Vai valer a pena O investimento Nessas cartas Beleza? É basicamente isso daí Que doideira Que loucura esse mercado, mano Muito, muito louco O Tierney Deixa eu ver aqui Se o Tierney subiu Se ele abaixou Tô atento Nesse goleiro aqui, viu, mano? Tô atento Nesse goleiro aqui É uma carta muito boa Pra trade É da... Da... Da La Liga? É da La Liga Show de bola Muito bom O Tierney... O Tierney deu uma caidinha, né? É, não Caidinha não, né? Ele despencou É o que a gente previa mesmo Não tem... Não tem como segurar, não, mano Ó, o... Ó, o menor Vai te dar um mega pacote Mega pacote E aí o que é que você precisa Pra... Para completar Você precisa de... Jogadores Vamos ver se é ouro Não Fala do overall, né, mano? Overall 79 Overall 79 Dois raros Uh, entrosamento Desgraçou 95 Uh, tão cabuloso, né? Esse DME aqui, ó Fez o ouro não rarinho O ouro não raro, mano Aqui as cartinhas lá, ó Decolar absurdamente Vamos acompanhar o nosso garoto aqui, ó O Mi Vamos acompanhar o nosso garoto Pra ver como que ele tá saindo Mais tarde eu olhei Meu Deus, velho Que tortura, mano Que tortura, família 2.800 coins Mais tarde eu olhei Ele tava 2.000, tá? Mais tarde eu olhei Ele estava saindo aí Por 2.000 coins Família É isso A nossa análise Deixa lá nos comentários No que você está investindo O que você fez aí Durante o dia de hoje Em termos de trade Esse fim de semana Eu não sei como que vai ser Se eu vou focar no trade Se eu vou focar mais na gameplay aí Pra poder jogar WL Se eu vou conseguir focar nos dois Vai depender um pouco aqui Da nossa correria do dia a dia Mas eu vou te informando aí também, tá? Lembrando que amanhã na parte da tarde Tem vídeo no canal Espero que seja analisando o conteúdo Espero que tenhamos aí Um bom conteúdo Para a gente poder analisar Se não tiver conteúdo bom A gente cria alguma coisa bacana ali Pra trazer pra vocês E é isso Eu vou deixar vocês Com o último vídeo Que a gente postou aqui no canal Vai aparecer aí Assim que eu sair fora Vai aparecer em algum lugar na tela E vai ter um vídeo indicado pra você Beleza? Vou ficando por aqui E até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui Tchau 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 Tchau